O período é de férias, mas aqui em Porto Alegre os estudantes da Rede Pública Municipal já sabem quando voltam as aulas em 2018. Conforme a Secretaria Municipal de Educação, o ano letivo do ensino fundamental começa no dia 14 de março. A data oficial foi informada através de uma publicação no Diário Oficial de Porto Alegre. Neste ano, as aulas do ensino fundamental serão retomadas no dia 14 de março, exceto para as turmas de educação infantil, que iniciam o ano letivo um dia depois, em 15 de março. O encerramento do primeiro semestre ficou marcado para o dia 27 de julho. O segundo semestre retorna no dia 6 de agosto e o ano letivo acaba apenas no dia 19 de janeiro de 2019. As escolas que por greve ou qualquer outra razão perderam dias letivos em 2017, devem procurar a Secretaria de Educação de Porto Alegre. Alegre de Educação de Porto Alegre de Educação de Porto Alegre. Alegre de Educação de Porto Alegre.